Últimas horas movimentadas para a polícia em Franca. Lá um homem foi baleado no Jardim Aeroporto. Fernando Lima tem todas as informações para a gente. Fernando. É isso, André. É um caso que chama muita atenção aqui na cidade. Isso porque a vítima, pessoal, ela foi atingida três vezes. Um dos tiros pegou no pescoço da vítima. Ela sobreviveu. Só que o que chama atenção neste caso, André, é que o homem não tem passagens pela polícia e, de acordo com ele, não tinha motivo nenhum, não brigou com ninguém nos últimos meses. Então, isso chama muita atenção. E o caso, pessoal, já está sendo investigado aqui na CPJ, que é a central de polícia judiciária aqui na região central de Franca. Pessoal, a vítima tem 38 anos e, segundo ela, ela estava na calçada em frente à casa dela, separando materiais recicláveis. O homem, então, viu uma movimentação atrás dele e, quando ele olhou para ver o que era, já foi atingido por três disparos. Ele não teve tempo nem de ver quem era o autor, não reconheceu. E o atirador logo já fugiu em seguida, sentindo a uma mata, na rua Padre Vitor Almeida, isso no Jardim Aeroporto, na zona sul daqui de Franca. Os vizinhos escutaram os tiros, eles acionaram a polícia militar e também o socorro. O homem foi levado pelo SAMU. Primeiro, ele recebeu ali os primeiros atendimentos do SAMU. Ainda no local, ele recebeu os cuidados médicos e foi levado para a Santa Casa de Franca, onde ele permanece internado. Assim como eu ressaltei, um dos tiros atingiu o pescoço da vítima. Mas, poucas horas depois, o homem já tinha sido operado, ele já estava consciente. Ele contou para a polícia que não teve qualquer tipo de desavença com ninguém nos últimos meses e que não sabe qual foi o motivo pelo qual ele foi baleado. A polícia militar chegou a fazer patrulhamento, buscas ali naquela região do Jardim Aeroporto, mas o autor não foi encontrado. A DIG agora já assumiu o caso e já está investigando. Inclusive, eles buscam imagens de câmeras de segurança ali da região para tentar identificar o autor destes disparos. Pessoal, a gente segue falando do setor policial aqui em Franca, ocorrência também do final de semana. Essa também é uma ocorrência que chama bastante atenção. Isto porque um homem foi preso por tráfico de drogas no Jardim Luíza, na zona norte daqui de Franca, só que ele foi denunciado pela própria esposa dele. Isso foi neste final de semana também. De acordo com o que foi registrado aqui na CPJ, eles tiveram uma discussão. O homem, que tem 42 anos, ele agrediu, então, a vítima. A vítima acionou a polícia militar. Quando os policiais chegaram lá, a princípio, para atenderem aí uma ocorrência de violência doméstica, a mulher contou das agressões, mas aí aproveitou também e denunciou o marido, afirmando que ele vendia drogas na residência deles, inclusive na frente dos filhos pequenos do casal. Ela afirmou ainda que a situação já acontecia há um bom tempo. Ela, que não tem passagens pela polícia, já tinha pedido o marido dela para ele não continuar com as vendas, só que o homem insistiu. Na casa, a PM encontrou, André, dinheiro do tráfico de drogas e também porções de cocaína. O homem foi trazido aqui, então, para a CPJ, onde, após ser ouvido, ele foi preso em flagrante e vai responder, além do tráfico de drogas, também pelo crime de violência doméstica. É com você, André. Obrigado, Fernando, e até já.